Vamos lá então, o que a gente não faz pra vender esse gato muito louco que você conhece é a Catfish. As portas da fábrica estão abertas pra você comprar, né Vera? Isso aí. Gente, estoque enorme de verão pra liquidar, o pessoal quer sair de férias, goleja, quer ir pra praia, quer curtir, né? Claro! De férias, o pessoal da Catfish comprando e arrasando com tudo porque tá barato e é de qualidade. Gente, ó, dá uma olhada, bermuda ciclista listadinha, por quanto, Vera? 7,490. Tem listado e também tem cor liso, ó, 7... não é? 7,490. Ah, então tá certo, 7,490 tem minissanha também recortada em duas cores, ó, 7,490. Agora aqui, ó, blusas, são blusas? São blusinhas. Por quanto? 7,990. 7,990 tem assim com zíper, ó, super legal, hein gente? 7,990, olha assim, ó, várias cores, 7,990, tem baile também demais esse aqui, pelo mesmo preço? Pelo mesmo preço. Tudo em cotton lacra de primeira qualidade, o gato ficou maluco, enlouqueceu de vez, tá miando aí pra todo mundo comprar. Aqui, ó, blusas também em cor lisa, com o detalhe do zíper, por quanto? 7,990. Mesmo preço, 7,990. Gente, aquela camiseta transada do gatão aqui, dá uma olhada, ó, são várias as estampas, ó. Fala o preço pra eles, Vera. 4,900. 4,900, olha que demais essa daqui, ó, 4,900 catfish abrindo as portas da fábrica pra você comprar mesmo. Aqui, bermuda que você encontra em black jeans com aplicação, essa aqui é sarja, não é? Stretch. Sarja Stretch, também mini saia, dá uma olhada, tem black, tem azul. Essa super mini saia em Sarja Stretch, também por quanto? Essa, 6,990. 6,990, calça jeans, gente, modelos masculinos e femininos com detalhe, 9 mil cruzeiros. Olha só, detalhe aqui na lateral, ó, de amarrar. 9 mil cruzeiros com a catfish que tá arrepiando, você tem que vir comprar. Vem cá, Vera, vamos encerrar. A catfish tá em promoção até sábado que vem, esse final de semana, das 9 da manhã até 6 da tarde, na Praça Benedito Calixto, 162 A. Qual o telefone? 643526. Catfish, venha correndo pra cá. Agora vamos embora, vamos embora.